Canto, o sino da igrejinha faz dele e pegou O sino da igrejinha faz dele e pegou Eu dei a dor de caldo já cantou Seu dia na rua chegou no caixinha Foi corrigir a luz e se levantou Seu dia na rua chegou no caixinha Foi corrigir a luz e se levantou Eu amei alguém e esse alguém amando a ninguém Eu amei o sol, eu amei a lua Lá na encruzilhada eu adorei seu tranca-rua Eu amei o sol, eu amei a lua Lá na encruzilhada eu adorei seu tranca-rua Eu amei, eu amei alguém e esse alguém já não ama ninguém Eu amei o sol, eu amei a lua Lá na encruzilhada eu adorei seu tranca-rua Eu amei o sol, eu amei a lua